E um detalhe, que eu acho que é indiscutível, o Flamengo foi melhor do que o Fluminense nos dois jogos. Embora não tenha ganhado o primeiro, tenha sido 0x0, ele foi superior ao Fluminense no primeiro jogo, e hoje o Fluminense simplesmente não conseguiu entender a marcação do Flamengo. A única coisa que eu faço questão de elogiar o Sampaoli, tenho críticas ainda assim, mas é que ele melhorou muito a marcação do Flamengo hoje. Hoje a tal superioridade numérica que o Fernando Diniz costuma usar sempre, o Fluminense não teve momento nenhum. Toda vez que tinha um jogador do Fluminense com a bola, o Flamengo tinha pelo menos três em torno. E eu acho que esse foi o grande mistério do Flamengo. O Fluminense não conseguiu ter muito mais posse de bola, mas não conseguiu transformar essa posse de bola em algo realmente efetivo. Se a gente for olhar, o Matheus Cunha não fez nenhuma grandíssima defesa. Já o Fábio teve que fazer várias. Inclusive num lance em que o Gerson ia marcar, a bola sobou pro Cebolinha, sobou pro Gabigol, bateu na trave, teve de tudo um pouco, e o Flamengo já poderia até ter matado o jogo antes, mas acabou matando, curiosamente, numa bola que o Cebolinha chutou mal. E aí sobrou pro Gabigol, e o Gabigol fez o gol. Então, meu cara Ilan, meu amigo Ilan, meu companheiro Ilan, sem a Fla Flu, que é normal. Tá bom. Posso emendar, Rafael? Pode emendar, já manda aí, né? Já tem a provocação. Tá bom. Boa noite, boa noite pra você, Rafael. Boa noite ao Renato. Boa noite a todo mundo que tá nos assistindo. Olha, primeiro o seguinte, primeira coisa que eu vou dizer sobre esse Fla Flu, aliás, sobre esses dois Fla Flus, seria mais ou menos complementar ao que tá dizendo o Renato. Seria um grande absurdo, né? Uma daquelas grandes surpresas, podemos chamar injustas do futebol, eu não costumo falar em injustiça no futebol, mas de vez em quando é necessário. Seria uma grande injustiça o Fluminense se classificar. Com esses dois jogos que a gente viu, com o primeiro jogo com o Flamengo muito superior, muito superior, principalmente no primeiro tempo, mas mesmo assim muito superior de uma forma geral no primeiro jogo, e não tendo conseguido vencer, vir pra esse segundo jogo. O Fluminense chegou vivo, lhe deram uma chance de chegar vivo pro segundo jogo, lhe deram uma chance, que eu digo, o destino, o capricho do destino, e o próprio esforço do setor defensivo, lhe deu a chance de chegar vivo pra esse segundo jogo, em condições iguais. Começou de novo o jogo, né? Zero a zero no segundo jogo. Então seria uma grande injustiça. O Fluminense foi muito inferior no primeiro jogo, e foi bastante inferior hoje também. Alguém vai dizer, ah, mas teve de novo uma subade de posse de bola. Tô olhando aqui, ó, o Fluminense teve 72% de posse de bola, hoje contra 28% mesmo. Mas que eu saiba, né, por enquanto, até agora, e até que se prove, ou que se determine o contrário, futebol ainda não é, né, uma disputa de quem fica mais com a bola. E mais do que isso, futebol ainda é um jogo que, o vencedor é aquele que faz mais gols, é aquele que bota a bola na rede e que tem mais objetividade pra fazer seus gols. Futebol, decididamente, é um jogo que se joga pra frente, e não pros lados. Então acho que isso aí resume bem, e jogando desse jeito, se continuar jogando desse jeito, perder Fla-Flu pro Fluminense vai continuar sendo normal. Fla-Flu pro Fluminense